Pergunta 363 Tem os espíritos paixões que não compartilhe a humanidade? Não, do contrário, Volos teria informado. Essa é uma questão importante, né? Se pode existir paixões que o homem não tenha conhecido? Se as paixões são fruto das vicissitudes da vida corporal, da influência da matéria sobre o espírito, ora, quanto mais inferior, mais sujeito às paixões. Como é que pode existir uma outra paixão que vão surgir de outra coisa que não seja as influências da matéria sobre o corpo? Então, nós que estamos em um estado mais baixo, todas as paixões, as boas e as más, elas vão refletir em nossa vida diária. Então, não existe uma paixão que não exista em nossa vida. Todas as paixões que existem estão aí em nossas vidas, em nossa sociedade, em nossas leis, em nossas regras, em nossos procedês, em nossos estatutos e assim por diante. Em nossas tradições. Exatamente. Tudo isso está aí e não vai sair enquanto o ser não mude. O ser é que muda a influência da matéria sobre o espírito quando ele supera as influências da matéria. E aí, ao desencarnar, deixa as más paixões e conserva somente as boas paixões. E aí, ao desencarnar, deixa as mais paixões.